O que eu vou vos trazer aqui é um pouco do meu percurso com os jogos, que é um bocadinho paralelo à utilização profissional de jogos, mas que pode ter algumas interações. A minha história começou já há algum tempo, mais ou menos naquela era, antes de cá, antes do computador. Portanto, eu comecei a jogar a início dos anos 70, se bem me lembro. Com seis anos já jogava, portanto, costumo sempre trazer isto para lembrar que os jogos, e mesmo os jogos ditos modernos, enfim, têm uma história de jogos que já vai muito para trás. E os jogos são, provavelmente, a presença mais constante ao longo dos quase 60 anos que eu tenho neste momento. Que atravessaram também vários idiomas, primeiro em português, obviamente, com jogos da major ou monopólio, etc. Em espanhol, quando alguém atravessava a fronteira e traziam jogos do outro lado, que já havia outras coisas diferentes. Uma revista francesa que me abriu muitos mundos para os jogos, o Geistrategie. Depois os jogos em inglês, que agora dominam uma boa parte do mercado. E eu era apenas um jogador como muitos outros. Em 2018, decidi fazer uma coisa diferente, que foi primeiro criar um blog. Portanto, decidi mostrar algumas destas coisas que já vinham para trás. E pouco tempo depois, ao explorar o novo mundo dos jogos que eu desconhecia em parte, fiz uma primeira tradução de regras para português, para dar maior acessibilidade a jogos. Foi aquele jogo que está ali, Wales Destroying the World, um jogo de bluff de uma empresa checa. E, a partir daí, comecei a entrar, e neste momento já me dedico, também profissionalmente, em part-time, à parte das regras dos jogos. Que, no fundo, é um papel de intermediação entre o criador e as editoras, e os jogadores. Que, muitas vezes, umas más regras podem estragar completamente uma experiência de jogo. E, portanto, muitas vezes é preciso uma pessoa que tem determinadas características de codificação ou descodificação e de tornar acessíveis a coisas que podem parecer muito complicadas e que, muitas vezes, o próprio criador do jogo tem dificuldade em tornar isso para um público mais lato. Sendo importante lembrar que os jogadores querem e têm expectativas diferentes, experiências diferentes, conhecimento diferente. E aquilo é uma nuvem de sentimentos que eu recolhi num inquérito que fiz através dos grupos de Facebook do que é que as pessoas, com que palavra é que se identificavam com os jogos. E que vão, desde apenas a alegria e a partilha, a espaços em comum, à competição. Portanto, é um leque diverso de expectativas e os jogos e as regras têm que dar para toda esta panóplia. Sendo que, basicamente, queremos evitar catástrofes ou terramotos de pequena intensidade ou de maior intensidade, alguns que podem ser resolvidos, outros nem tanto, mas que podem afetar, portanto, a experiência do jogo. Comecei, como falei, nas traduções. Por um lado, porque queria contribuir para disponibilizar mais jogos em português. Por outro lado, porque havia problemas óbvios em algumas traduções. E os problemas podem vir desde as regras originais até a deficiência de quem fez a tradução e, portanto, que não era jogador, não percebeu o jogo. E, portanto, há uma data de características que são importantes para proporcionar boas traduções. As coisas umas foram levando às outras e, portanto, das traduções passei também a colaborar no próprio desenvolvimento das regras e na edição das regras, quer em português, quer em inglês, que é algo que tenho vindo a fazer. E que combina duas coisas, muitas vezes. Uma escrita narrativa, aquilo é um extrato do anacrónico, tem uma história por trás e, portanto, há uma escrita de história, com uma escrita técnica, que, basicamente, é parte da codificação e transmissão das regras. E que passa por fazer muitas perguntas, ser muito minucioso. Esta carta vem de onde? Vai para onde? Como é que se coloca? Posso ter mais na mão? Não posso? E, portanto, isso tudo é o que está por trás da escrita de um livro de regras. Há também questões de estilo e questões de géneros, questões de inclusividade, de inclusão, questões gráficas. Portanto, é toda uma panóplia de áreas que é preciso trabalhar. Paralelamente, fiz, e vim a trazer aqui, dois outros exemplos de pequenos contributos, em que aqui também colaborei ao nível da revisão e edição e sugestões para este livro, que é do uso profissional de jogos de guerra. Desenganadamente, em academias militares. Isto é uma autora que colabora, por exemplo, com a Nato. E que, portanto, tem uma reflexão sobre o que é um jogo de guerra para o uso, em diferentes contextos, do hobby puro às questões do uso profissional. E isto é uma imagem de uma exposição que faz agora dois anos. Organizei na Biblioteca da Universidade de Aveiro, em que mostrei jogos que vinham, portanto, desde os anos 70 até agora. Para terminar, nestes últimos cinco segundos, apenas para dar uma ideia, isto são as colaborações que tenho feito nestes últimos cinco anos. Alguns dos jogos em que tenho trabalhado, ao nível da tradução, da edição, da escrita narrativa e, mais recentemente, do desenvolvimento integral de livros de regras em inglês para as editoras que estão a lançar. São jogos, os dois do lado direito, que já foram financiados em Kickstarter, que estão quase a chegar ao mercado e estamos em fases finais. E, portanto, isto é uma área um bocadinho paralela ao próprio uso dos jogos, mas que antecede o uso dos jogos e pode contribuir. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.